Fala galera, beleza? Daniel Gomes aqui e sejam bem-vindos a mais esse vídeo galera Hoje eu vim contar pra vocês das duas vezes que eu apanhei do meu pai e nunca esqueci galera Tipo, da minha mãe eu já apanhei muitas vezes Mas as duas vezes que eu apanhei do meu pai eu nunca mais esqueci E eu era criança É, né? A primeira vez eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos de idade, eu não lembro direito Mas eu lembro que foi na época de final de ano Todo ano eu passava o final de ano com a minha avó na casa dela Porque a minha estia saia pras festas Minha avó ficava sozinha em casa Aí eu passava lá com ela Aí eu ficava assistindo a televisão, aqueles fogos de artifício lá do Rio de Janeiro, São Paulo Coisa mais linda do mundo E sempre tinha vontade de curtir um final de ano, né? Era criança, mas tinha vontade de sair, pelo menos por curtir os fogos, né? Aí aqui na minha cidade tinha os fogos e tal Lá na praça também soltava Só que eu nunca via, né? Que eu sempre passava, mas a minha avó Aí teve um dia que eu saí escondido Esse é o tal do mula Minha mãe, minha mãe, meu pai saiu e deixou eu em casa sozinho, né? Aí eu falei assim, ó Quer saber? Eu vou lá na praça Ver como é que é, né? Esse final de ano Tu nunca tinha curtido na rua, assim Nunca tinha passado na rua Aí beleza, né? Eu inocente mais Foi lá pra praça Estive os fogos de artifício Meu pai e minha mãe tinham saído pra rua Isso foi esse Ele falou pra mim não sair de casa Beleza, né? Aí eu lá de boa Curtindo aqueles fogos de artifício Estrela mais bonita do mundo Aí quando der fé Eu só sinto assim nas minhas costas Quando eu olho pra trás Meu pai com a cara mais brava do mundo E meu coração já começou a acelerar Ele só falou assim pra mim, ó Vamos lá pra casa Chegar lá nas conversas Aí que o coração quase saiu pela boca E eu indo embora mais vezes pensando Meu Deus do céu O que vai acontecer? Ó que chegou aqui em casa Ele só falou assim, ó Tira a camisa Eu sem entender Tirei a camisa, né? Aí ele tira a bermuda Eu, ué? Como assim? Aí eu tirei a bermuda Na hora que eu fui vendo Ele pegou um cinto Pô, as coro na minha foto Que eu acho que eu erguei um vergonho dessa altura E ficou umas duas semanas É mentira! Mas bateu Mas bateu Mas bateu Você tá louco Eu nunca esqueci De apanhar desse tanto Vocês não tem noção, galera Meu pai nunca foi de bater não Minha mãe que me batia direto Eu era custoso Eu fazia altas Anseiras quando eu era de menor Aí tipo, qualquer coisinha que eu fazia Minha mãe já batia em mim Agora meu pai não Meu pai me bateu duas vezes na vida Eu nunca esqueci Essa foi a primeira Você tá é doido A segunda vez, galera Foi quando a minha irmã me levou Pra essas festas de De canavieiro Aqui tinha umas festas Que os canavieiros faziam Meu irmã me levava, né? Aí ela levou Aí tinha muitas crianças lá Tipo, uns 10 homens Uns 10 meninas Aí juntou nós tudo Dos homens E conversou, né? Aí o mais velho falou assim Tem um cordinho Bão demais Ali pra lá de banhar Aí falou Onde que é? Aí falou Na entrada Lá de pedreiro, lá na cruzidade Aí vira o pesqueiro Lá no São Genéros E nós na vontade De ir, né? Nós tudo falou Bora Cada um pegou a bicicletinha E foi Chegou lá, né? O lugar mais top do mundo De banhar Aí tava cheio o cordo Tinha uma pontinha lá Mas subia na ponte Ficava pulando da ponte Vai, filhão! Ai, galera Ai, galera Nossa, foi mó legal Acho que nós curtiu pra caramba A hora que chegou lá Não Aí isso A mãe de todo mundo Já ficou preocupada e tal Nós ninguém tinha o celular Todo mundo doida Cabeça lá na festa Na festa lá Minha mãe De preocupação Cadê os meninos? E nós não falou nada pra ninguém Nós saiu sem avisar nada Beleza, né? A hora que nós chegou lá Se vocês verem Como é que a mãe De nós Que ficou Vocês encabulam Já começou a bater nos meninos E foi lá na festa Porra! Nossa senhora Aí Meu pai só falou assim Ó, vamos lá pra casa Hora que chegou aqui em casa Ele fez a mesma coisa Fez eu tirar a camisa Fez eu tirar a bermuda E desceu Olha a porrada Bateu Mas bateu mesmo Nunca mais esqueci desse dia Foi as únicas vezes Que eu apanhei do meu pai E nunca esqueci O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho Galera Que é muito importante Tá bom? Comente aí o que vocês querem Nos próximos vídeos Comente o que você achou Desse vídeo Entendeu? Muito obrigado Fiquem com Deus E aí É nóis Fui Fui De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentar me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Tchau, tchau.